Vambora, rapaziada, pros treinos É isso, mano Primeira voltinha, foi? Porra, rapaziada, é isso, é isso Porra, rapaziada, é disso que eu tô falando, mano Porra Opa, vambora, vambora Vambora, meu filho Tava seguindo, rapaziada Já pra treinar de perseguidor também O cara rodou Mas é isso, acontece É isso, rapaziada Vamos lá. Esse lançadão que o cara fez é bonito hein, quero fazer um desses. Ô Jean, vem cá. Vê se vós pneus tá tosse. Mas não frica muito. Dá esperadinha que eu quero fazer aquele lançadão igual ele fez. Nossa, bonito hein. Vai lá, vai lá. E aí Boa rapaziada, boa! 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Agora vai eu e a Vale, ela vai de líder, eu vou de perseguidor, vambora E aí 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 Como é que está? De uma maneira que eu não pegava mais gaseiro Só botou o neto É uma foto que ainda está hoje Armação Renato, não a dor de vocês Sete meses E trinta e trinta Então Olha ele Ele está no ônibus Será? Acho que não Ele pegou uma casa na praia Vamos acelerar então Classificar Bom dia então rapaziada Com o meu 350Z de drift Mano, olha que carro Foda meu amigo De verdade mesmo Os caras já estão fazendo a preparação ali Colocando combustível, verificando óleo Água, os pneus Tudo mano, ó, pneu novinho Da minha patrocinadora preferida Pneu Stock Mano, muito obrigado pelo meu Stock Por estar comigo no Drift De verdade mesmo Ó, pneu novinho irmão As minhas novas rodas que eu comprei do Renato Mano, o T37 Que ficou um charme aqui no meu Z Olha aí Os caras já estão esquentando o pneu Chama no manchilho Então vamos olhar para o cara Para estar aquecendo os pneus Pensa tudo Pensa tudo Olha o tanto de gente que está para aquecer os pneus aqui rapaziada Os caras fazem uma fila até lá atrás Bom dia Olha aquela aquecida nos pneus Então Vou explicar o porquê daquele pneu rapaziada Muita gente não sabe Aquecer os pneus Aqui se for para a pista O carro fica muito escorregadinho E deu tudo o pneu no chão E deu tudo o pneu no chão Bom dia, bom dia Então os caras esquentam bastante o pneu Até ele sair uma fumaça Porque aí já está quentinho Então mano, já vamos aquecendo os motores aqui Porque esse motor mano, é um JZ Tem 500 cavalos Se você der partida e já dá pau nele Mano, a chance de quebrar é muito grande, tá ligado? Então a gente deixa aquecendo aqui certinho, bonitinho Pra deixar até a roda levantada, ó Pra aquecer Aqui ó Tem um negócio ali embaixo que fica rodando E essa parada também tem que aquecer Mano, tem todo um bagulho louco pro carro não quebrar Olha isso rapaziada, tava aquecendo Chama Vambora Boa, preparado? Boa Maria Aquecer Prala O Bruno Vou значar Aquecer 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 Sompara Vamos lá. 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 Falou que você é 10. Falou que você é 10. Ele agradeceu você por ter vindo com ele. Você é um monte de cama. Você é parceiro. Falou que não tem namorado, tadinho. Léo, você sabe que a gente está aqui no litoral. Depois a gente vai litorar, não vai? Vai todo mundo junto? Vai, vai. 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 E o Renato, a gente vai litorar. Você está com a praia? Já vai litorar. Litorar? Litorar tudo? É. Não quero, não. Você também vai? Vai litorar. Todo mundo. Os caras não querem litorar, não. Não, litorar, a praia. Tem de tudo. Mano, estamos aqui. Já já vai ser a minha vez, carasão. Agora? 9h15. 9h15. Então essa aqui é a programação de sábado, rapaziada. Vou mostrar pra vocês, ó. Às 10h30 aqui, ó. Às 10h30 aqui, ó. Começa a light. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Bem aqui. Agora vai ser o marcha-cabeça na pro. É primeiro a pro e depois a light. Então a pro aqui ficou das 8h até as 10h20. Depois das 10h20 vai ser 10h30 que vai ser a light. Aí eu vou andar. Então vamos esperar chegar a minha hora de andar. Vou esperar a Nath chegar que ela vai chegar lá por umas 10h. Por aí, a família dela. E vamos que vamos, meu parceiro. Tô animado, mano. Juro. Juro que eu tô animado. Vambora. Rapaziadinha! E minha família chegou! Mozinho! Bom dia! Bom dia, meu amor! Oi, Tita! Tudo bem? Bom. Como veio de viagem? Também já já. Foi ótimo. A Nath gritando como sempre no carro, cantando com uma louca. Ah, a Nath já dormiu. Tá dormindo com uma hora de viagem. E aí, amor? E aí, Nath? Como veio de viagem? Eu vim bem, amor. Mas olha, a Letícia é péssima pra viagem. Companheira de viagem, tá? Por quê? Ela dorme, ronca, grita, pega. Não sei. E come horrores. Come muito? Bacarão. Letícia, parece que você tá sendo mal falado nessa viagem. Tá mentindo? Ah, você já viajou com ela, amor? Quem tá mentindo? Não. Eu acho que a Nath tava falando a verdade. Eu tava... Eu tava o tempo inteiro do lado do jeito que eu fiz você, né? Dormindo também. Dormindo? Dormindo? Dormindo mais velha. Nossa, ela botou um fone, amor. Ó, sério. Vem ao, mãe. Sério? Vem ao, mãe. Vem ao, mãe. Vem ao, mãe. Vem ao, mãe. Mas deu o tempo de chegar, amor. Chegou o tempo, amor. Agora eu vou correr. Que horas são agora? Ó, agora são dez e trinta e sete. Já é hora de eu correr. Já? Aham. Agorinha. Vou lá descer, vou pegar o carro. E aí, Felipão? Que horas? Felipe ficou dormindo até mais tarde, mas chegou a tempo pra me ver. E agora, rapaziada? Vou fazer minha primeira volta de Qualify. E aí, Gê? E aí, Léo? Tá na boa? Vamos ver de viagem. Você dirigiu tudo? Dirigi tudo, cara. Inclusive o carro. Ah! Foi bem bacana. Vou deixar lá, depois nós conversa. Tá. Meu Deus do céu. É, nós estamos juntos, hein? Deve dar nossa aposta, né? Mais setenta, você faz flexão. Menos setenta eu faço. E se eu fizer mais de oitenta e cinco, eu volto de avião. É isso. Vou pegar o avião dele. Pra nós. Vambora. Vambora, rapaziada. Vamos ligar aqui o carro. Mano, o carro já tá todo pronto. Dois pneus novinho. Mano, o para-choque tá no lugar. Reemendamos aqui, ó. Ficou filé. Então vambora. Valeu, rapaziada. Daquele jeito, velho. Daquele jeito, velho. Tá acabando com tudo? Chama. Chama, rapaziada. Aí, ó. Deixa ligado, pá. Bora, rapaziada. Vou colocar o volantinho. Bora, rapaziada. Vou pegar o jogador, tá ligado? Duas. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Um vez. Uma vez. Uma vez. correr sozinho, vai ter duas voltas dessa e é o seguinte, eu vou fazer uma volta bem feijão com arroz, uma volta bem segura, tá ligado? Pra gente já garantir os pontos pra correr amanhã. E na segunda volta, que eu costumo dizer, eu vou pro tudo ou nada, tá ligado? Eu vou dar o meu melhor no que eu consigo na pista e... porque eu falo tudo ou nada. Ou é muito boa, ou eu vou fazer alguma coisa errada que eu possa estragar a volta ou queira, tá ligado? Então, primeira voltinha daquele jeitão, vamos fazer de boa, vamos pegar os condições certinho, vamos classificar e depois a gente já ficou nada, demorou? Mano, então bora lá, mano, vamos aguardar, tô aqui já na na espera da fila e já já, meu amigo, tô lá na pista, meu irmão. Vambora, rapaziada, partiu! Vamos alinhar! Vambora, vambora, rapaziada! Esqueça tudo, meu parceiro! Voltinha de qualifaz, daquele jeitão. Duas voltas. Olha, rapaziada, estamos aqui na fila então pra esperar. É isso, rapaziada, vamos acabar com tudo, meu parceiro. Primeira, segunda, na sua parte. Vambora, vambora! Esqueça tudo, meu irmão. Nós vamos acabar com essa pista hoje, é brincadeira. É. E aí Vamos lá. Vamos lá. Tava vindo muito forte o Léo da Hornet. Vamos ver se vai ser uma volta pontuável ou não. Acabou tropando ali dois pneus talvez. Acho que naquele termino aí, Cris. Para finalizar o guarda, mas vem muito agressivo. Já no começo ele já perdeu ali o para-choque porque foi uma pancada. Veio com muita vontade, muita sede ao pote, né Matias? É, isso aí. O Léo da Hornet realmente a volta zerada. Vai ir muito para fora com os dois pneus de trás, rapaziada. Escorregou muito. Pelo menos não zerou. Vambora. Acabou, vocês viram minha volta aí. Eu zerei, irmão. Zerei. Está muito húmida a pista. Lima, na hora que eu acolheu, o carro está puxado agora, entendeu? O carro vai segurar mais na pista. A pista está muito húmida, muito escorregadia. Mas tem a segunda volta. A segunda volta eu vou bem mais de boa. Só pegando o PICPOINT. O que chamou? Só para vocês saberem. Ele estava com 23, 30, 20. A gente chegou com 23. A gente abaixou para 15. A hora que você esquentar de novo, ele vai para 16, 17. Vai ganhar um pouco mais de clipe, pode. E aí também você vai mais forte, tá ligado? Não. Vai mais cauteloso. Eu vou lá, mano. Mano, eu vou bem mais de boa agora. Em vez de eu ter de boa nessa, não. Devei para a final. Não, não está certo. Aí foi em tempo. É, eu tentei. Mano, eu juro, eu fui igual eu estava andando ontem nos treinos. E aí começou a sair para fora. Eu falei, ah, já vou embora. Rapaziada. É, a volta é valeu. Agora eu vou. Renato, é mulaio que eu falei que ele vai coxer. Mano, vai ser muito engraçado. Eu vou ter que pagar a minha explicação para o Renato. Vem aqui. Vem aqui. Tacaram sabão na pista, meu Deus do céu. Cadê o Renato? Você vai levantar aqui. Olha, eu vou ali. Olá. Tem uma passadinha na turma ali. Um pouquinho. Mas eu vi, cara. É que você entrou muito rápido. Aí a aceleração puxou o asfalto para cá. Aí ficou só um chão. Boa, vale. Daqui a pouco vai ser fechar a volta. Você é a lance. Fui top, irmão. Você é a lance. Você é a lance. Acelerou demais. Puxou a linha do lado. Você ficou só um chão. Obrigado. Eu juro. Eu fui esbozinha, fui homem. Só que agora na pista meio ruim. É. Mas agora na pista meio ruim. Começou a ir embora. Eu falei, oi. Olha o Léo. O Léo entendo assim, né? Na curva, a pista ficando. O Léo. Respire luta. O meu frente. A pista é assim. O Léo. Oh, 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 oh. Mas eu só zerei. Segue gramada aquela última curva ali. Ela tá com muita terra. Tipo, tá meio troca. Puxou lá. Aí saiu uma roda. Tipo, pode sair as duas. Mas a da frente saiu um pouco. Aí. Aí, Zerô. E eu olhei na roda, eu pico aí. Aí ela, tudo é o filho da dama. Aí eu continuei a drift pra não parar. Pelo menos você teve a história. É. Agora a segunda volta eu vou ter que ser bem mais. Cauteloso. Cautelosinho. Vai ficar mais de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é louco. Ah, Zerê. Mano, eu queria. Eu falei. Eu falei assim. Eu vou ser cauteloso na primeira e na segunda eu vou acabar com tudo. Fiz o contrário. Parece que eu acabei com tudo e não fiz ponto. Mano, é o que eu falo, rapaziada. Eu gosto de ser cauteloso na primeira pra não acontecer isso que aconteceu hoje. Tipo, zerar a volta, tá ligado? Tipo, você tenta dar o seu melhor. Vai que dá uma cagadinha. Deu. Zerei a volta. Vou melhorar na segunda volta. Tchau. Tchau. E aí. Rapaziada, você me dá um cheiro, entendeu? Eu tenho atenção, eu tenho um cheiro. Olha isso! Olha! Vambora rapaziada, me dá um cheiro. Música Boa rapaziada, classificamos hein! Classificamos hein! Classificamos mano! É isso! Boa! É isso rapaziada! Boa! Nossa! Ele foi top essa hein! Meu Deus! É isso rapaziada! Tá achando o que irmão? Fiz uma cagadinha lá, uma aqui, mas mano Ponto hora caralho! Classifiquei rapaziada! Volta boa, volta boa! Errou! Não, ele veio e foi pra barbarizar, se não for assim eu nem entro! O preparador ali comemora! Se não for pra brincar eu nem desço pro play! 74 a volta do Leon, meu amigo! É isso ai! Oze, um troféu lá! Eeeeee! Esqueça! E o Renato está me bebendo o quanto, se inscreveu! Quebra, quebra pra mim! Meus amigos de São Paulo, foi criado por Vincal Leão! Beleza? Foi criado por mim, a gente joga uma bola de moleque juntos. Gostou pra fora, ele vai! Só pra ele, só pra ele! Só pra ele, só pra ele! Só pra ele, só pra ele! Classificado, irmão! Esqueça tudo! Foi massa, tá vendo? Foi top demais! Foi incrível! Mano do céu, classificamos! Mano, eu não gosto de fazer isso, mano! Eu fico com uma adrenalina gigante! Eu não gosto, tipo, de errar a primeira volta e ter que acertar na segunda, tá ligado? É uma pressão, mano! Se eu erro agora, irmão, eu não profito mais amanhã! Tá ligado? Já era! Tipo, a Nath acabou de chegar e ela nem ia ver eu andar! Minha família também! Mano, que loucura, velho! Mas deu certo! Graças a Deus! Hoje... O Renato, o Renato! Renato falou bem assim, ó! Se você fazer mais de 70, eu faço 20 flexões! Se você fizer menos, eu faço 20! É isso! Deu certinho! Obrigado, Sara! A Nath tava em cima? Ó a minha mãe veio atrás de mim! Mas tá aqui! Vem cá! Você veio me ver? É isso aí! Você mandou muito bem! Foi muito bom? Muito! Tá, mãe! Eu tava nervoso, mãe! Ah, não é mal, mas você mandou bem! Tá legal, né? Obrigado! Uhul! Foi top, hein? Nossa, que... Foi top demais! Agora... Saciquei! Graças a Deus! Cheguei, minha família! Cheguei, cheguei! Uhul! 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 Você viu? Olha, muito bem! Você viu? Você viu quando eu tirei zero? É um beijo! Agora é 74! É vários beijos! Uhul! 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 Um beijo! 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 Humul! 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 Esse é top, esse rochebog, hein? Um beijo! Mas tá muito tempo a gente ficar, já preparei um presente, tá vendo? Tá bom! Tá vendo, né? Mandei, Renato! Apareceu ainda! Mas veio uma raposa! Sim! Tu viu, né? Se eu fizesse menos de 70, ele ia pagar 20 pecução. Se eu fizesse mais de 70, ele ia pagar 20 pecução. E se eu fizesse mais aquele, que era 85, né? Não deu pra voltar de avião. É, não deu pra voltar de avião. Pelo menos ele ia pagar a flexão, né? Mas eu tô feliz com você! Sério! Deu um pouco atrás de você! Você é incrível! Meu prato já vai lá e pra cá. Quer a agulha? Isso aí? Eu quero passar, passar! Olha o que que trouxe, né? É mentira! Esse aqui é selfie! É sério! Eu ia levar pra você, mas você ia correr! Mas eu deixei guardado! Vem ver! Vem ver! Você corre! Ah! Eu vou levar agora! Mas ele vai correr! Aí comeu agora! É um presente! Rapaziada! De verdade mesmo! Tô muito feliz! De verdade! Que eu fraciquei! Porque se eu não tivesse fracificado... Moço do céu! Então... Essa pistinha não tá fácil não, tá? Não, não tá fácil essa pista, gente! Tá difícil! É uma pista... Ela não é de alta, igual Londrina, mas também não é de baixa! Se você moscar ali, irmão... Já era! Já era! Já era! Mano, que pista massa! Eu gosto... Eu particularmente... Eu gosto de pista assim! Nos meus treinos! Eu tava andando bem até no T-Swing! Que é... Atrás, como líder e perseguidor, eu tava indo bem! Se eu não conseguisse fazer a Qualify! Por... Nervosismo meu! Nossa! Eu ia! Eu ia! Porque quando... 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 Quando tem... Drift assim... E eu tô sozinho... Igual ontem que é mesmo! Tá tudo bem? Tá! Chegou a família mesmo! Eu fico nervoso! Eu olho pra... Olha onde eu olho! Olha! Eu tô ali na frente! De carro! Eu olho pra cá! Eu vejo... Essa galera toda aqui, ó! Tudo assim! Eu... Uh! Uh! Mordão! É uma adrenalina lá! Você tá lá dentro, amor! Você não tá... Você não tá sabendo! Mas é porque vieram todo mundo de Londrina pra ver! É! Puta, meu! Puta, meu! Mas foi muito bem, amor! Foi bom, né? Eu achei que foi da hora também, rapaziada! Mas era isso! O problema... É... Era um pouco de nervosismo, mas também do... Do gripe do pneu! A gente abaixou! Também que a gente conseguiu solucionar o problema na hora! Tava muito liso, mano! Muito! Eu lancei e fui lá nos pneus lá! Foi nada a ver! E eu andei bem, mano! Todas as vezes! Nunca tinha feito isso! Então... Falei, ó! A pista tá úmida, pá! Tá descorregando demais! Já abaixamos a calibragem do pneu! Na hora que eu vi que ele acentou, assim, na puxada... Falei! É agora, irmão! É agora que o bagulho vai afomegar! E deu certo! Graças a Deus! Agora... Só comida e whisky! E amanhã é mais! Agora... Agora é só amanhã! As fications! Eu quero... Quanto você vem? 74! Bastante! Fui pra caramba! Viu? Você foi bem? Você foi bem? Foi como que eu fiz? Aí você foi... Foi massa, cara! Parabéns! Valeu, gente! Eu já sei o que foi! Você tirou com o... Para-choque... O para-choque tá atrapalhando! É! Era isso! É! Pode ser! É isso, rapaziada! Agora vamos curtir! Vamos ver a rapaziada aqui! Se tiver, mano... Uma batalha foda! Eu gravo! Se não... Até amanhã! Que foi a hora da minha batalha! Mas provavelmente eu acho que eu vou voltar! Vou gravar uma batalha foda que vai ter hoje! Demorou? Vou gravar todo o rolê pra vocês! Simbora! Bora, rapaziada! Agora é o Renato! Mano, contra... Aquele Maverick ali! Já vai começar! Já vai começar! Mano, o Renato vai ganhar muito! Deixa eu gravar a sua tela aí! Tá mais de perto! Começou! Começou! Vambora, Renato! Vambora! Pô, irmão! Renato García vem agora! Renato García! Pra fazer ele e Vitor Petri! Aí vem o Renato! Pra fazer a lançada! Vai no delegado! Baixando o Renato! O Vitor vem acompanhando! O Renato já vai no cune! Passa agora pra fazer a transmissão pro segundo! Tão chegou! Passa um pouquinho mais... Mais fora agora! Passa no primeiro clipe! Toca ali o Renato García! Transmissão pro segundo clipe! Passa no segundo clipe interno! Vem pra terça e pra segunda zona externa! Aí terceira zona externa pra ele! Ângulo perfeito! Transmissão legal nos dois! Pra finalizar na quarta zona externa! Tá aí, Renato García! Mano, foi bom, foi bom, cara! Foi ótimo! Foi bom, foi bom! Vem puxar saco! Foi bom ou não foi? Foi bom pra caramba cara! Lembrou muito eu no começo Foi bom ou não foi? Foi bom pra caramba cara! Foi bom né? Foi bom né? Demitido! Você é a minha testemunha né? Falou Bruno Barr aqui ó Agora eu vou depois do bar Amassa a porta dele Renato! Vai vai vai! Ficou na frente da galera Meu Deus do céu! É o seguinte É o seguinte Pra você que tá aqui Pra você que tá ao vivo Pode aplaudir e gritar Porque merece meu Deus do céu É de arrepiar Matias e Giovanni Coronado É o seguinte É o seguinte É o seguinte Perdeu Perdeu Eu acho que perdeu Mano Ah no Brasil Droga É o seguinte É eu acho que não foi pro Renato Mas ele matou muito bem Não ele foi muito bom Foi Aí O Renato ele quer dar na porta É muito bom antes Pra ele Rapaziada a gente tá tentando ouvir O Renato ganhou? Ganhou? Mentira Boa! 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 Caramba! Ah não pode ganhar Boa! Gol! Gol, terceiro! O cara freou, o cara freou! Foi igual mesmo! Foi igual mesmo! O Renato me falou isso, não frena aquela curva, não puxar de mão, porque se o cara bater atrás, é que o cara vai levar! Caramba! Meu Deus, que top! Top, top! Descaixante! Ah, moleque! Boa, meu parceiro! Boa! Boa, vai, boa! Boa, moleque! Eu ia perder, mano! Eu também! Mano, eu vi nele, ele parando, parando, parando! Meu carro morreu! Ah, parou? Eu vi! Carai, top, mano! Como? Tipo, seu carro parou! Ele foi tão devagar, não tinha mais! Aí... Puxou dar o embriado, acelerando! Meu carro morreu, Tive que cuidar do carro dele, não relei no carro dele, mano! Sério? Nem um pouco, não! Tá louco, aquele carro lindo! É, segurei tudo pra não bater, mas... Quase! Foi top, mano! Foi top! Não é droga! Tesão, cara! Tesão, cara! Valeu, meu! Valeu, meu! Parcero! É, não! Isso que nem é conversar, né? Não, não! O que conversar, conversando? Peraí, eu quero provas, que eu não venho! Que prova? Tem que ver a minha volta? A minha volta disse 74 pontos, meu irmão! O que que era mesmo 74? Você não precisa fazer... Pagar uma pizza! Pagar uma pizza! A volta menos 70, eu faço 20 na questão! Nossa! Mais de 70, você faz 5 na questão! Ó, o carro tem 74, mano! É, mais de 70, né, meu parcero! Quero te sugar! Peraí, peraí! Daqui exatamente 15 minutos, eu vou pôr Tchumbariun, que você vai fazer 20 na questão! Flexição! 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 Sério mesmo? Peraí! 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 Não, galera! Eu quero que o Bob, eu quero que o que mostre! Não, eu vou mostrar! O Abitro faz 10 por ele, e se você faz 10, eu compro! Não, o Fino faz 10 por ele, eu vou fazer 10! Eu não falei que eu precisava, eu posso personalizar! Não, não! Bruno, 20, vai! Noooooooow! Vai! 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 Vai ter que pagar essas lexões! Eu sincerizei! Se lascou! Tem que fazer um! Baixa a bunda! Doze! Dois! Dois! Três! Quatro! Seis! 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 Doze! Treze! Quatorze! Quinze! Deze! 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 Fiquei e a aposta ta ai meu parceiro, o Bruno pagou. Top, 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 top. Cara, você não tinha visto a aposta né? Não, ele tava sabendo disso. Não, ele falou ó, se você fizer menos de 70, Bruno... Que que essas apostas que estão fazendo hein? Tudo tudo lá pra eles da aposta. Se eu tivesse feito menos de 70 pontos na Qualify, eu fazia 20 flexões. E se eu fizesse mais de 70, ele fazia, eu fiz 74. Foi na média pra passar. É, não, foi igual a minha mãe, tem que passar de ano, você tinha 100. É isso, é importante né? É importante. E aí pai, mais um evento? Foi bom. Se você perdesse, eu ia pagar umas 5 pra você. Cadê a princesa? Ô princesa! Ô princesa! Vamos tomar uma gola agora? Agora? Tô player. Tô player? Tô player. Vamos tomar uma golinha então? Simbora, simbora amor, a gente tem que comemorar. Só vou andar amanhã mesmo, acabar com tudo. Tô player, rapaziada. Boa sorte Renato. Vamos beber, vamos embora. Contra o João Barinhão? Isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Renato vai agora. João Barinhão, João Barinhão. Vou andar na porta deles pra lembrar de mim. Ah, lá ele. Dá com força. Renato vai dar na porta deles. Vai rapaziada, agora o Renato contra o João Barinhão. E essa batalha vai ser épica, mano. Boa sorte Chico Barinhão vai ser louco. Vai. Meu Deus do céu. O Renato gosta de bater nos outros, o João também vai virar um carrinho de baixo e baixo. Por favor, os outros, mas se cronarem o cara do cara do João Barinhão, vamos embora. Vamos embora, essa batalha vai ser da hora. Renato! 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 Uuuu! Barião! Uuuu! Uuuu! É rapaziada, chegou a grande hora meu irmão! Renato Caixaia contra João Variations, vambora, se saia, se saia, foi, foi, lançou, lançou, é agora, é agora, vambora, é agora, é agora, é agora meu parceiro, vambora, acelera, acelera, nossa mano, que falta é essa meu parceiro, Renato tá indo muito bem, variou na porta, vambora, vai, 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 é isso, é isso, é isso, pé no cubo, bora, 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 Foi muito bom! Você tá doido, foi muito mais essa batalha rapaziada! Mano, se tudo der errado, um empate, pelo amor de Deus! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Vai, 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 vai Renato! Cola nele, cola nele! Vai, vai, vai! Mete o pé, mete o pé, mete o pé! Bora, bora, bora! Vixe, o Barião tá deixando o Renato muito pra trás! Ô, Barião, segura aí! Vai, Renato, bate no carro dele! Eu arrependo o carro dele! Boa, moleque! Boa, 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 boa! Mandou bem, mas eu acho que... Ele vai dançar? Eu certeza que vai dançar! Ah, ele ficou muito longe, o Barião ficou muito perto! É! Eu acho que é isso! Rapaziada, vamos analisar os juízes, mas eu acho que não vai dar bom, porque o Renato ficou um pouquinho longe! O Barião, sabe o que ele usa? Uma tala de ró desse tamanho! O Renato usa um pneu desse tamanho! Sim! Então o Barião consegue ficar bem mais longe que o Renato, porque tem mais gripe no chão! Tá ligado? É verdade! E o que é esse aqui? Quem tem o carro também mais! Quem fica mais na frente ganha, quem fica mais atrás perde! Basicamente! Ele deu uma perdidinha bem nessa primeira curva, amor! É por causa do gripe do pneu do João Barião! Tem certinho! E aqui ele afastou! É! Ai, mano! Acho que o João Barião levou! Muito bom pra gente que acompanha o esporte, ver o alto nível desses dois pilotos! E tá aí! Decisão! O João Barião avança para a próxima fase! Ah lá! Já foi! Boa, Barião! Eu vou chorar! Ó, tomara que o João Barião ganhe! Porque pelo menos aí o Renato defende pra quem quer hoje! Rapaziada! Rapaziada, vamos ver o Renato aqui! Mano do teu! Rapaziada! Isso é fracudo, minha tropa! Bom dia! Música Rapaziada, fomos lá, atendemos os fãs, e agora, cadê o meu amigo Erato, quer dizer que eu quero mular ele, meu parceiro. Olha ele vindo, olha como ele vem, olha como ele vem, já foi, sem eu, meu irmão. Travou minha direção, juro. Sério? Ali? Mentira. Mano. Vamos, galera, eu quero ser vaiado. Vai, 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 vai. Variou, 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 variou. Conta mais mentira. É o problema da gringa, você vai ter isso, meu irmão. Relaxa. Joga praga no meu carro não, do gramado. Eu ando mais três anos, o meu carro não tá mais me comportando. Irmão, você andou bem pra caralho, cara. Você andou bem, cara, acredita em você. Eu comprei o que te amo. É que o barão, o barião anda melhor, mas você andou bom. Não, não, não. Teve uma sorte. Não, não, cara, eu tô ruim, né? Mas, cara... Esse aqui, Thiago, travou. Travou, tirou por Deus. Eu vi, eu era a direção. Não, não fica assim. Vocês vão embora? É um camarote de barinhão. Ai, que delícia! Rapaziada, ele andou bem. Aparece aqui a mamete do Leandro. Eeeeeee! Que? Camarote. Agora é meu camarote? Eeeeeee! Até começar o fã em casa! Olha o fã em casa! Eu tenho que ir em casa. Ai, meu Deus do céu. Rapaziadinha, tá chegando o final de tarde. E é o seguinte, mano. Amanhã vai ter muito drift. E eu queria muito agradecer aos meus patrocinadores, mano. É isso mesmo. Eu tô tendo três patrocinadores agora que estão me mantendo continuar no drift. Mano, graças a esses patrocinadores que eu tô competindo, tá ligado? Que tá saindo vídeo de drift pra vocês. E o meu carro tá sendo usado para um bem maior. Porque é o seguinte, mano. Se não fosse a 11k, mano, meu carro não estaria cá. Obrigado, mano. Diverdito. Tá da hora, né? De verdade mesmo, mano. Meu carro não estaria aqui. Eu chego aqui, rapaziada. Minha vida é muito corrida. O Dani, ele toma a frente de tudo. Mano, ele arruma meu carro. Ele já traz primeiro que eu. Ele, mano, de verdade mesmo, conseguiu o patrocínio de pneus pra mim. Porque sem pneu, eu não conseguiria correr, tá ligado? É muito caro pra custear tudo essa logística aqui. Trazer o carro, tá ligado, Dani? Sem pneu fica difícil. Muito obrigado. A agência, mano, da casa é foda demais. Quero agradecer você e o He. Porque, mano, sem eles, mano, não dava. Não dava, não dava. Sem ninguém montaria aqui, tá ligado? Eu não consigo parar as minhas gravações lá em Londrina. Chegar aqui e fazer toda a logística de montar o carro pro drift. Então, Dani, brigadão, mano. Tá sendo da hora, né, Neguinho? Pra caramba, véi. Quando você falou, mano, acho que eu vou colocar meu carro no drift. Aí o He chegou pra mim e falou, Dani, ajuda o Léo. Eu falei, mano, você é meu irmão, você sabe disso. Eu falei, bora. Aí na primeira corrida sua, você já foi lá e ganhou uma batalha. Nossa, foi muito massa, véi. Tá massa. Aí depois eu já competi contra o Renato, que foi essa batalha aqui, ó. Foi muito massa também esse dia. E, mano, quero só agradecer aos meus patrocinadores de verdade. E o meu patrocinador de pneu, é claro, mano, é a melhor. É a Pneu Stock. Rapaziada, você aí que tá precisando de pneu, é sério, mano. Seu pneu tá careca, não perde tempo. Você que aí fica, mano, enrolando pra comprar pneu, já compra pela internet que chega rapidinho na porta da sua casa, rapaziada. Juro. Eu aconselho muito mais comprar pela internet do que comprar aí na cidade onde você mora. Sabe por quê? É muito mais barato. E usando o meu cupom LEOTOC, você ainda ganha mais desconto ainda. Lembrando que além de pneu de carro, tá tendo pneu de moto também. Então aproveita. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Entra no site. Usa meu cupom LEOTOC, que tá aparecendo também na tela. Escreve lá que você vai ganhar desconto demais, tá ligado? E é isso, rapaziada. Sem a Pneu Stock, eu não estaria correndo porque eu não teria pneu. E vocês sabem que pneu, mano, no Drift vai muito rápido, tá ligado? Então, muito obrigado, Pneu Stock. Tamo junto. Vocês são foda, meu irmão. E vocês também sabem que Drift, mano, gasta uma grana do caramba. Tudo que você faz, gasta grana. Você tem que trocar o óleo, você gasta grana. Você tem que trazer o carro de guinche, você gasta grana. Você vai andar, gasta gasolina, gasta grana. E quem é a nossa patrocinadora master da grana? É a Blaze, meu parceiro. Vem com a Blaze. Porque, mano, com a Blaze você consegue jogar e ganhar aquela grana, mano. Você tá com o pataco aí? Meu irmão, vem com a Blaze que você vai tá. É o seguinte, eu vou explicar como funciona a Blaze pra vocês. E vem com nós, mano, porque sem a Blaze eu não estaria no Drift. Muito obrigado, Blaze. E agora, mano, eu vou ensinar vocês a jogar e como ganhar aquela grana. Lembrando que a Blaze é só pra maiores de 18 anos. Agora vamos lá pro quarto que eu vou ensinar você a arrancar o pataco da Blaze. Vem comigo. Chama, rapaziadinha. Estou aqui já, mano, no site da Blaze. E é isso, mano. Hoje eu vou ensinar vocês como ganhar aquela grana aqui na Blaze. Como que joga, qual que é a minha estratégia. Vem comigo, meu irmão, porque o pai é bravo na Blaze. E, de novo, eu quero agradecer a Blaze por estar patrocinando. Eu, mano, e o Renato também no Drift. Mano, sem a Blaze não seria possível fazer os campeonatos. Porque os campeonatos, mano, gastam muita grana, tá ligado? Então, muito obrigado. A plataforma da Blaze é só pra maiores de 18 anos. E, ó, se você nunca jogou e tem curiosidade de jogar, vem comigo, porque eu deposto o mínimo agora de 1 realzinho, mano. Vem comigo. Você criou a conta na Blaze certinho, já tá aqui na plataforma, já colocou o dinheiro aqui na banca. Mano, é bem facinho. Vem aqui em Depostar. Mano, eu recomendo você colocar o modo Pix, tá bom? Que já cai na hora e você já começa a jogar, certo? Mano, eu tô com 3.300 aqui na minha conta. E hoje eu vou jogar o Crash com vocês. Como que funciona o Crash, rapaziada? Tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro, fechou? E se ele crashar, infelizmente, você perdeu o seu dinheiro se você não retirou. Eu vou mostrar na prática como que funciona. Vem aqui na quantia. Vou colocar aqui um valor de mil reais. E, mano, vambora. Comecei o jogo. Vou só esperar esse aqui acabar. Então, vambora, mano. Começou aqui subindo, mano. Eu quero deixar subir até 2.0 que vai multiplicar o meu dinheiro. Coloquei mil reais. E aqui, ó, quanto mais sobe, mais multiplica. Eu tô com 1.700, 1.800, 1.900, 2.000 reais, 2.100, 2.300, 400, 500, 600, 700, 800. Tirei. Mano, deixei até 3.12, tá ligado? Ganhei 3.120 reais. Colocando 1.000 reais aqui no crash. Ganhei, mano, 2.000 reais de lucro, tá ligado? Vambora, meu parceiro. E se eu tivesse deixado mais um pouquinho, ó, ia subir até 6. Vamos mais uma? Mais uma de milzinho. Vambora, vambora. É isso, rapaziada. E você pode tirar quando você quiser, ó. Por exemplo, se tirou no 1.5, você já quiser tirar seu dinheiro, você já tira seu dinheiro também, ó. Ganhei 1.700 reais. É quando você quiser, tá ligado? Poderia ter deixado no 2, poderia ter deixado no 3. Mano, é você que escolhe o seu jogo, tá ligado? Às vezes se você quiser tirar mais rápido ou quando você quiser arriscar um pouquinho mais e ter um pouco mais de lucro. É isso, mano. Esse aqui é o Crash. Essa aqui é a plataforma da Blaze. Tem vários outros jogos originais aqui na Blaze. Por exemplo, tem o Double. O Slide, que é o jogo do foguetinho. Tem o Minings. O Dice. O Plinko. O Limbo. O Tower. E, mano, tá tendo um novo jogo que é o Crash 2.0, mano. Ele tá... Ele tá em preparação, tá ligado? Em breve vai tá aí pra gente jogar. Então é isso, mano. Tô com 6.000 reais na minha conta. E, mano, pra retirar é bem facinho. Lembrando, usa meu código LEO2022, tá bom? Você vai ganhar um bônus de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis. Fechou, meu parceiro? E também a plataforma da Blaze. Tem o suporte 24 horas, 7 dias das semanas, pra te atender. É isso. Mano, partiu pro vídeo de Drift, que o bagulho tá incrível. Então é isso, rapaziada. Ensinei a vocês como que joga na Blaze. Quero agradecer de verdade a todos os patrocinadores. Porque sem eles não daria pra competir. Obrigado, Blaze. Obrigado, 11K. E também muito obrigado a PneuStock, mano. Sem vocês eu não estaria aqui. E também muito obrigado a PneuStock. E também muito obrigado a PneuStock. E também muito obrigado a PneuStock. as batalhas, rapaziada. Mano, é agora, hein? É agora! É agora, mano. Agora são exatamente 9h40 e 7, tá bom? E a minha primeira batalha vai ser às 10h30. Então vamos chegar lá por volta de umas 10h. A primeira batalha já é pauleira no cara direto. Pauleira! Sem massagem. Vai ser... Vou dar na porta dele lá, aí. Mas vamos embora, rapaziada. Rapaziadinha, tamo aqui na frente do Befe Carreiro, mano. Que lugar lindo, juro! Tira uma foda pro ela, hein. Olha que massa, rapaziada. Vai ser louco demais. E aí, rapaziada? Vocês tão preparados? Eu tô! Nós vamos lançar aqui, ó. Sempre, sempre. Sempre zero. Hoje é dia de fritar. O jogo vai ser louco, rapaziada. Vai ter minhas batalhas na Light e também vai ter pro Renato na Pro. Então, partiu mais um dia de evento e só marcha, meu irmão. Marcha. Vambora. Agora, rapaziada, já estou dentro do carro. Esquentando, vai ter uma volta com a Armada, tem conhecimento da pista. Vai ser um pato mais rico. Você vai ganhar na liderança. É a vantagem sempre a quem faz uma liderança boa. Aproveita a volta da Armada. Você vai ter que ter a melhor liderança possível. É melhor que com o CR agora. Pra você saber o que você pode melhorar. Se você precisar de uma liderança boa, depois você faz só uma perseguição razoável. Entendeu? É um ponto chato. É assim. Boa sorte. E aí Música 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 Minha volta de Air Map é o seguinte O que o conteúdo é? Falou assim, vai tudo que dá Aí eu rodei Mas você já pensou se você faz isso na batalha? Verdade Você sabe onde você Põe os triplos Então na hora da batalha ali você vai mais tranquilo Vai de boa Foi bom? Então você faz onde está seguro Aí ali que você sabe que está inseguro Você vai mais seguro Rapaziada, eu fui tudo que dava mesmo Tipo, sem medo e pé no fundo Só que aí espalhou um pouco O carro pra grama Aí eu rodei Porque eu estava indo tudo que dá Só que na batalha eu vou segurar um pouquinho ali Aí você sabe que é algum evento também Ele está rodando Ele está rodando ali Ele está foda Mas vamos embora Eu tentei fazer tipo No limite Só que no limite não vai dar certo não Tem que ir ali e dar uma seguradinha Mas vamos embora Uma volta boa que é mapa É para conhecer o triplo como está hoje A calibragem de pneu Está top É essa da Delta correta né 015 Está com um limite de calibragem Paixão Paixão Tem que ter grip ali ali Boa Está com 12 Está com 12 É melhor quanto menos melhor Até não ter grip de escolar roda É melhor você ter grip Para você acelerar e você vai capacitar o carro E nunca cê ficar patinando Porque mano Só para você entender Na hora do carro faz isso Joga bunda para trás Você acelera o carro é para a frente Se não, o carro acelera, ele começa a ir pra trás e eu vou pra grama. Aí, mano, não vai pra frente nunca. Então, quanto menos calibragem, quanto o pneu mais murcho, mais o carro ir pra frente na hora que eu acelerar, entendeu? Basicamente isso. Então, vamos lá! Boa sorte que vai ganhar a primeira batalha. Vamos, vamos, vamos! Valeu, pai! Vamos embora, rapaziada! Mano, eu vou batalhar contra aquele cara ali da BM. Acho que o nome dele é Pedro. Não é, cara, tá louco? Vamos embora! É agora, rapaziada. Vamos nessa. Vou dar lá só a porta, hein? Babar com tudo. Vamos embora! É isso, rapaziada. Vamos embora! Brasil! Vai, filhão! Vai, filhão! Foi pra você mesmo! Valeu! Foi no bom! Vai, filhão! Te amo! Vamos embora, rapaziada. Próximo! Foi pra você! Boa, é isso meu parceiro, é isso, vambora. Fazendo um sincronismo legal, Mimbe acabou dos dois, agora na transição para a quarta zona externa e finalizando essa volta de líder do Pedro Brasil para Mimbe fez uma lançada muito boa, hein. Vambora, vambora. Volta de líder agora para o Leo da Horde, dá gol no Leo, para a volta de líder, para fazer a sua lançada agora o Leo da Horde, vem para fazer uma boa lançada também. Passa o Leo da Horde pela primeira zona externa, aí entra pelo primeiro Totten Goal, ficou ali pelo meio do caminho, ficou o Pedro Brasil. Leo da Horde vem para fazer a sua volta, vai zerando a sua volta de perseguidor do Pedro Brasil. Leo da Horde, vem, passa e passa legal, passa profundo agora pela segunda zona externa, transição, terceira zona externa para ele, vem para a quarta zona externa e para finalizar a sua volta de líder, Leo da Horde. E ficou ali o Pedro Brasil, hein. Uou, rapaziada, que volta foi essa, mano? Que isso? Que isso? Boa. Ai, sai daqui, sai, sai. Uou. Ah, tô nervoso, meu parceiro. Graças a Deus eu ganhei uma vez. Ele comentou uma coisa, você sempre está nervoso. Muito nervoso. Mas hoje parece que você não estava tão nervoso, onde estava? Não, hoje eu estava mais tranquilo, mais pujento. Muito nervoso. Mas graças a Deus, foi uma batalha incrível, foi uma volta incrível. Eu já tenho que ligar meu carro porque eu acho que ferveu essa porra. Ô, 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 Jadson. Oi, pode falar. É, graças a Deus que deu tudo certo, né? Não, é, só realmente ferveu, já está fazendo água aqui, Bruno. Decisão aí dos juízes, 3 a 0, é, Léo da Honneth avança na próxima. Aqui é o Léo. Nunca duvidei, colocou no gol. O Genilson que você acreditou de você, Léo. Eu parei que você ia ganhar. É nóis, pai. Parada. Mas foi demais. Mano, valeu, irmão. Tamo junto, pai. É nóis. Valeu, moleque. Vamos embora. Vamos embora, rapaziada. Ganhei essa porra. Da hora, da hora. Primeira batalha que eu ganhei. Viram? Doitava, irmão. É, caralho. Ah, nem acredito, meu irmão. Ganhei uma batalha na minha vida, rapaziada. Graças a Deus. Vou bater barulho, vou bater barulho. Ganhei. Ganhei essa porra. Vamos embora. Sabe aí, Genilson. Sabe aí, puta aí. Muda aí, puta aí. Ganhei, rapaziada. Ganhei. 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 3x9, 3x9 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 4x9 4x9 Cuidado de carro 4x9 4x9 1x9 2x9 2x9 1x9 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 Muita vez que eu ia apagar, ele tá chorando, meu Deus do céu. Ah, ele tava bem parquente... Meu Deus do céu! É, vamos pra... Vamos subir lá, que... Aê! Uuuh! Uuh! Uuh! Tô pegando um para-chaque, meu Deus do céu. Vamos lá! Você não entregou o para-chaque? Parabéns! Ah, valeu! Tamo junto! Carinha! Ae! Bora pra próxima! Bora, bora, bora! Foi um massa, um massa! Eu ganhei, Javi! Ae, Javi! Ae, Javi! Ae, Javi! Obrigado, pessoal! Você vai ganhar, caralho! Vamos subir lá? Você tem que ganhar outra agora! Agora você tem que ganhar outra! Agora você tem que ganhar outra! A próxima é boa! É, aí complicou um pouco! É o vídeo! É o vídeo! Foi bonitinho! Sua mimica tá boa! O attache seu tá bom! Você atacou ele no lugar certo! Você tirou o pé no lugar certo! Só tinha que ter acelerado pra buscar ele aqui! Tá vendo o quanto que você abriu dele? Então, na costa, você não pode ter esse delay de tempo! Pô, eu vou falar pra você! Até ali, até ali... Foi boa! Eu tava no automático! Depois parece que eu comecei a saber o que eu tô fazendo! Meu Deus! O que eu tô fazendo aí no carro! O que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô bem? Aí você começou a bater um desespero! Então, tipo assim... Você ganhar dele não é difícil! É só você fazer a mesma coisa! Só que você tem que fazer mais perteiro! Tá! Entendeu? Faz a mesma mímica! Igualzinho! Só que tenta chegar certo pra ele! A solidência foi uma volta boa! E foi no limite lá da pistola! O Renato ficou zoando mais, falando que o cara empatou com você! Todo mundo ficou o quê? Vambora! Vambora! Caralho, meu Deus! Agora você sabe a felicidade de ganhar! Eu só sabia a tristeza de perder! É bom ganhar, hein, mano! Caralho, você fez a de perseguidor! Eu falei, mano, que volta! Pelo amor de Deus, Léo! Não... Não caga na lead! Não! Não, você fica nervoso! Eu fiquei pra caralho! É! Não! Abadindo o saco, velho! Agora já sei! Eu vou fazer o que eu fiz ali! Esqueci! O arroz com feijão! O meu arroz com feijão foi no limite do limite da pista inteira! Você não usou feijão aqui! Na verdade, eu usei um pouquinho, mas a roda não parou! Foi só pro carro não botou a cara, que era só segurada! Tipo assim, eu não usei, mas eu peguei nele! Entendeu? Mas seu carro não travou! Cara, foi incrível a sua moto! Teve gente assim que, né? Achou que... Ah! 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 Isso! E o jogador! Não! Um golão! 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 Lá! Vamos embora! Vem do dia, hein! Pera! Promete, parceiro! Você pode, a próxima! Mas... Você consegue, cara! Não pode nada! O Valentein tá andando muito bem mano! Muito bem! A Vale tá muito! Olha, mano, ela chega muito perto! Ela tá muito boa! É sério! Olha aí! Olha aí! Mano, ela anda muito! Ah, na última, dá pra ir! Ah, na última! Ah, na última! Tem que me levar! É, exato! Foi top, mano! Caralho, a Vale tá andando muito! É isso, rapaz! Um вопрос, um вопрос! É isso, rapaz! Bora, bora, bora! Bora o Léo, hein! De novo, hein! Vai, Léo! Vai, filho! Nossa, que roupa de moleque! Eu perdi minha voz já, gente! Tchau! Vai, Léo! 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 Aí vem! Pra sua volta de líder! Douglas Gatto, vice-líder do campeonato! Que lançado espetacular! Lançou super bem! Tá vindo no chevetão! Deu uma segurada o Léo da Hornet! Perdeu ali um pouquinho o traçado! Tá vindo pra volta de líder! O Douglas Gatto passou, perde um toquezinho ali no cone do primeiro clipe interno! Passa muito próximo no segundo clipe interno! Entra agora pra segunda zona externa! Transição na terceira zona externa! Ângulo legal! Pra fechar a sua volta de líder! Douglas Gatto! Ali um toquezinho no cone! Mano, acho que torou minha roda! Eu acho que torou minha roda! Pegou a roda, não pegou pneu! Dá pra ir! Eu vou pedir 5 minutos! Vou pedir 5 minutos! Rapaziada, eu pedi 5 minutos porque meu carro ficou estranho! Foi bem! No meu carrozinho, você está fechando o carrozinho! Um barulho! Vai! 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 Uma roda não rodou! Agora uma roda não! Não! Ele tem quebrou o eixo! Foi o barulho! Segura! Não, tem 5 minutos! É 5 minutos! É 5 minutos! É 5 minutos! Peraí! Corre lá no carro, por isso que deu pra ver que carro é retrovinado, aleatório Não, mas o eixo não deu nada, foi bem no final Ainda não acionou 5 minutos, o cara vai tentar arrumar no carro em 5 minutos, irmão Mas consegue, o cara é bom É isso aí Ele é caos, cara É igual relando pra cá Não pode relar no carro, mano 5 minutos aqui, os cara mexendo no carro, vai boom Então o fiscal aqui, não pode acostar no carro Acostar no carro, tá valendo A minha preocupação é que eu arretei na hora que quebrou o eixo E aí eu zerei minha volta, tá ligado Mas mano, vamos arrumar o carro, vamos completar a segunda volta Não vou desistir, porque o carro dele também é portado com um tipo de problema Ou ele mesmo rodar e a gente empatar, entendeu? Então eu não tô correndo mais agora pra ganhar, tô correndo agora pra empatar Porque eu acho que... É, rapaziada Isso aí, rapidão? Entendi, entendi Ai, quebrei o eixo Droga, tá caro essa peça? Pega o martelo, pega o martelo aqui Só que vale a sua vitória Eu não sei se eu arretei Sei o que? Eu não sei se eu arretei na minha volta Não, mas não dá nada Vamos embora, vamos embora Você tá muito gato, né? Você pode tirar o atual vice livre do campeonato No detalhe Pode ser que você teve bandeja com 500 mil É verdade É verdade É loucura, loucura Vamos tentar, rapaziada Vamos meter marcha aqui Rapaziada, começou aos 5 minutos ali Me jogue água Olha, funcionado Natural Olha, olha E é loucura Começou aos 5 minutos 4 minutos agora Caralho Vai, vai, vai Vai, vai Olha, se eu perder a coberta sua, hein Olha, se eu perder a coberta sua, hein Olha, se eu perder a coberta sua Olha, se eu perder a coberta sua Roda, roda, roda Tá, vou puxando, velho 4 minutos Tá puxando agora Aê Força Vamos embora Vamos embora Parteu, parteu Aqui, aqui Aqui, aqui 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 Vai, vai, vai Deixa Deixa Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Aqui é competição Pasta, pasta Toma Toma Corta, corta 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 Corta, corta Vamos pegar outro reloginho desse E aí, né? Coloca do lado Toque Vamos zerar Vamos zerar De novo É sua! É sua! Vai, Alex! O arco do sol do meu, aí depois não pega mais 5 minutos. Tem que entrar dentro do carro, pra dar? Vai, vai! 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 3 segundos! Nossa! Quanto que deu aí? 3 segundos? 3 segundos! Nossa, muito bom! Aqui é a equipe! Aqui é o Hélio! Fala aí, caralho! Cansou, viu? Ah, mas você é bonso, caralho! Meu carro quebrou, o cara arrumou! Uh! Deu certo! Bora, bora! Bora! Ai, eu nervosa! Eu estou nervosa! Bora! Vai, vai, vai! Boa! Olha aí, irmão! Você tá doido? Foi top, rapaziada! Tá aí! Volta agora de líder do Léo da Hornet contra Douglas Gato! Teve problemas com o carro! Pediu 5 minutos! Ajeitou! Vindo o Léo da Hornet! Lançada boa pra ele! Vem agressivo agora no comecinho o Léo da Hornet! Pra fazer a transição pro segundo Totting Go! Dá uma escapadinha, dá uma dropada ali o Léo da Hornet! Consegue trazer o carro de novo pra pista! Faz a passagem pelo segundo clipe interno! Entra agora na segunda zona externa! Transição pra terceira zona externa! Passou bem lá no cantinho! Pra finalizar a quarta zona externa! Deu umas dropadas ali! Mas viu muito forte o Léo da Hornet nessa... Nessa volta dele de líder, hein! Veio pra tirar aquele coelho da cartola! Valeu, pai! Tamo junto, mano! Da hora demais! Agora que você tá correndo bem, você podia trocar o macacão! Tudo rasgado, mano! O game é igual o patrocínio de macacão! Olha, rapaziada! Olha, mano! Vocês tão bem atrás, velho! Tá tudo rasgado? Tá fruto, mano! Ou faz remenda de cansa junina! Vai pra um coraçãozinho! É isso, rapaziada! Foi da hora! Seguinte, Cris! Tô com o gato aqui, ó! É a batalha decisiva para o campeonato, né? Se o Léo te tirar, automaticamente dá adeus ao campeonato, né? Automaticamente! Mas, acredito que ele deu uma espalhadinha ali, né? Na lead dele! E não sei não, hein? Eu acompanhei! Eu até pensei em parar ali! Porque eu vi que você tinha saído bastante pra fora! Mas eu falei, não, eu vou seguir! Porque eu não quero arriscar! E agora, galera? Já é uma vitória, né? Trocar uma ponta de eixo! Falando chegou! É o Galcão! 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 Pô, dá esse mais! Não deu dessa vez! Nãoou dessa vez! Mas ele mandou! Foi, mandou! Foi, mandou! Foi! Mas vamos! Pode permitaçar treinar isso, grosso! É! Já é uma vitória, né? Trocar uma puta de eixo. É, eu ganhei, eu tô aqui. Não, 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 não. Continua, gente. Já foi uma vitória, eu dou o Henrique de parabéns. É, rapaziada, fez essa batalha. Mas, mano, já foi uma vitória ter chegado até aqui. Lá da Deus, mano, juro. Foi muito, 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 muito massa de verdade, mano. Esse cara do Chevette era a Cascadura. E ainda mais, é... E ainda mais a gente se recuperou de ficar um quebrado, irmão. Cinco minutos. Não, foi da hora, foi da hora, juro. É que hoje... Hoje não deu pra nós. A primeira volta, eu acho que eu já tinha zerado. Aí eu fui tentar fazer muito. Eu fui tentar fazer muito rápido. Acabei espalhando ali naquela saídinha. Peguei terra e acabei perdendo, meu irmão. Vambora, meu irmão! Vambora! Tá barbeando o céu! Prendi, mano. Prendi com o Henrique, arrumando meu carro nos cinco minutos, irmão. Henrique, nada. É a equipe inteira ali, viu? Parado! Cadê a equipe? Tá muito espalhado aqui, ó. Obrigado, mano. Meu Deus, esse é o melhor. Mano, que bagulhoso. Nunca tinha acontecido nesse vídeo. Tá ótimo. Foi um top, rapaziada. Não falo desse campeonato, mas foi muito massa, velho. Foi. Isso é incrível. Vem! Foi da hora. Caraca! Foi massa pra caralho. Foi muita adrenalina pro meu coração. Eu não sabia se você tava desesperado pra dar transe. Se você não sabia dar transe. Eu não tava chorando assim. Meu, daquilo é a mulher. Eu não quero ir em beijos. Eu sou de beijos. Eu sou de beijos. Foi bom demais, hein? Não, foi muito bom. Muito bem. Caralho! Você descobre quando o piloto é bom na base da pressão. É! É! Tem que também se controlar na hora, né? É isso, rapaziada. Vamos ficar no final do evento? Nunca lembra? Vamos comer? Vamos comer? Amor, obrigado por vir. Eu sou de ser vindo, amor. Amor, foi legal? É uma perfeição. Muito. Maravilha. Depois de fazer o tricô brasileiro, gente. Foi massa? Tá bem demais. Sério? 10-0. Mais um top. Cuidado, né? Eu achei que foi muito massa, mano. Nos campeonatos, né? Isso aqui foi o Marlon também aqui. Quero agradecer a equipe inteira, mano. Cadê os caras? Olha o que quebrou aqui. Quebrou isso aqui, ó. Latrento. Quebrou a ponta de eixo, eu acho. Rapaziada, quero agradecer todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, mano. Valeu. Mano, obrigado por tudo. Valeu, mano. É nóis, cara. É nóis. Mano. Foi muito pra mim. É minha melhoria. Eu tava muito aqui, né? Melo. Parabéns. Obrigado, parabéns a você, mano. É foda. Melo, obrigado, mano. Por tudo mesmo. Vocês não para de mexer nessa ratoeira nunca, não? Não para nunca. Isso daqui é sempre quebrado? Quebrado, dragão. Rapaziada, é isso. Esse cara tá mexendo no carro do Eric. Foi da hora demais. É rapaziada, vocês gostaram ou não gostaram? O barulho foi louco ou não foi? Arrumou o carro cinco minutos, irmão. Foi top demais. Você tá doido? Tira a foto. Vou tirar a foto com vocês agora. Só vou tomar água e volto aqui. Eu prometo. Eu vou pegar só a água e vou botar. Bota esse carro. Ah, rapaziada. Ô, meu filho. Vai ali para lá e tirar uma foto. Ai, ai. Mãe, eu preciso de uma água, mãe. Que emoção? Foi bastante. Que coração? Só parou. Correninha, né? Meu Deus do céu. Não. Não, na minha cabeça não ia arrumar. Viu? Cinco minutos. Você tem correto aqui. Aí, ah. Ô, Eric, chega na cabeça não ia arrumar, não. O que foi? Na minha cabeça não ia arrumar, não. Na sua também, né? Na minha? Na minha também. Ah, na minha também. Eu não sabia que ia chegar assim no limite dos 30 segundos. Chegou 3 segundos. Só que ia me dar tempo. Vai parar 3 segundos. O problema é que tem uma peça lá no carro. Na hora que não era para bater ali. Sempre na hora que não tira, ela bate. Na hora de tirar a peça, ele roscou, daí não saía. Ele tem que soltar outra peça. Aí ela foi solta. Ah, entendi. Eu fui sem peça no carro. Aí ele viu de peso. Isso, exatamente. Mas era uma peça que não ia dar um acidente, nem nada. Como foi? Como foi? Ou ia ou não ia, né? Eu falei assim pro Gustavo, ó. Ele tava ali no último parafuso. Sai de baixo, sai de baixo. Ele saiu. O Aviator tava lá embaixo, o Aviator. Não sei, ó. Eu só falei, sai de baixo. Senão eu ia dar tempo. É, rapaziada. Tomar uma marinha, tirar foto com a rapaziada. Comer um negocinho. E... Daqui a pouco churrado. Tá lá, aproveitar o evento. Agora tirar foto com todo mundo, dar autógrafos e... E tudo mais. E bagulho louco. Vambora. 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 Vambora, vambora. Oh, velho, vambora. Vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.